o editor depois dá um jeito nisso hein eu tive que adaptar aqui porque eu quebrei o meu suporte tá de celular espero que fique bom beleza fala pessoal tudo bem vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal escalada de um ano se você não conhece escalada de um ano vai no spotify e busca escalada de um ano sim tem conteúdo também no instagram se você for lá você vai achar nossos vídeos vai achar bastante conteúdo para você conseguir ter base para correr atrás do que você deseja certo embasar o sucesso pessoal no nosso primeiro vídeo do youtube eu tentei contextualizar qual é a missão do escalada aqui pra vocês tá aonde a gente quer chegar o que a gente quer fazer beleza agora eu acho que já está contextualizado já tá tudo certo e eu vou abordar o segundo tema que é extremamente importante que você entenda tá inclusive hoje eu estava estudando algumas coisas e percebi o seguinte pessoal fórmula fórmula mágica meu deus como vocês gostam de fórmula mágica se você quer a fórmula mágica para ter sucesso na vida conseguir grana ser feliz ter uma família unida ter paz na sua vida se você quer saber a fórmula para isso aqui você não vai conseguir em nenhum lugar você vai conseguir bota isso na sua cabeça fórmula mágica não existe tá fórmula mágica ingenuidade nunca vai existir o que existe é dedicação esforço vontade disciplina autoconhecimento autoconhecimento você tendo essas coisas você consegue chegar onde você quer chegar fora isso acho que vai ser fórmula mágica não vai ser fórmula mágica não vai ser fórmula mágica não tem fórmula mágica tudo que vem fácil vai fácil e essa é verdade pelo menos comigo foi assim mas não há de ser nada que a gente não quer facilidade que a gente quer resultado não importa o que não importa como certo aqui no escalada a gente quer resultado a gente quer encontrar nosso caminho a gente quer encontrar nosso caminho beleza então ó primeiro passo para você quer mudar o mundo a sua volta quer mudar sua realidade mude a si próprio se você quer ter uma vida melhor se você quer fazer coisas diferentes quer obter resultados diferentes comece a ter atitudes diferentes comece a analisar o que você faz de certo o que você faz de errado tá bom então ó a primeira coisa que você vai fazer é a autoanálise você precisa você precisa encontrar a base do seu ser a base do que você é o que te move para saber se você está fazendo pelos motivos certos ou errados beleza então ó primeiro investigação tente descobrir quem você é sem saber quem você é você não sabe aonde ir e para quem não sabe aonde quer chegar qualquer caminho vale beleza então para você definir seus objetivos primeiro antes de qualquer coisa você precisa saber quem você é tá e existem ferramentas para você conseguir se entender melhor existem exercícios e práticas que podem te ajudar nessa tarefa e aí eu aconselho você buscar tá algo que adiantou muito para mim foi meditação e se vocês quiserem comenta aqui embaixo eu posso fazer um vídeo para vocês só de meditação e das técnicas que eu faço de meditação tá e outra coisa para me investigar a meditação ela ela me deu um entendimento maior sobre mim mesmo mas para eu me investigar de fato eu fazia a técnica dos cinco porquês o que é a técnica dos cinco porquês eu repetia eu repetia cinco vezes a pergunta porquê para um tema qualquer que eu quisesse descobrir vou dar um exemplo para vocês a ambulância está aqui atrás eu tenho que sair de trás dela mas está sem espaço a gente vai chegar lá agora dá vou explicar para vocês o que que é é estou triste porque queria ganhar mais dinheiro porque eu queria ganhar mais dinheiro né a primeira pergunta primeiro você tem que se perguntar o porquê do objetivo e o segundo porquê da da consequência do resultado ali do sintoma vamos botar assim tá vou começar pelo porquê eu quero ganhar dinheiro porque eu quero ganhar dinheiro ah porque eu quero comprar coisas legais quero viajar quero aproveitar porque você quer aproveitar ah porque eu acho que a vida faz mais sentido assim né e porque a vida faz mais sentido assim ah porque os outros fazem também todo mundo faz porque eu não faço foi-se os cinco porquês te mostram que a maior parte das coisas que você faz tá sendo motivada por estímulos externos pela maneira como você é percebido pela maneira como você quer ser percebido pelas outras pessoas como você vai cumprir com a expectativa das outras pessoas como você vai aparecer bonitinho no seu instagram e qual restaurantezinho bacana que você vai fazer seus stars em algum momento você vai esbarrar nessas armadilhas e a ideia dos cinco porquês é que você entenda que o seu caminho é só seu e que sua motivação deve ser interna o tempo inteiro seus motivos devem ser reais mas quer ganhar dinheiro porque ah porque eu quero dar uma vida melhor pro meu filho e pra minha família porra beleza porque ah porque eu acredito que sem dinheiro dificilmente a gente vai ter uma vida equilibrada uma vida tranquila segura porque porque infelizmente a gente precisa ter um dinheiro pra pagar um plano de saúde pra pagar um bom apartamento uma boa casa pra dar segurança na cidade grande tá entendendo a diferença de qualidade da das respostas do porquê então você tem que fazer esse exercício dos cinco porquês pra você entender seus verdadeiros motivos e ver se você está agindo ou se você está reagindo aos estímulos externos se você está fazendo as coisas na sua vida reagindo aos estímulos externos ou o que as outras pessoas vão pensar ou o que não vão pensar cara então tem alguma coisa muito errada você precisa rever beleza essa é a primeira dica e aí o grande pulo do gato que vai mudar a sua qualidade de vida é você se perguntar o porquê você ficou triste o porquê da consequência vou pular no outro exemplo tô triste porque não tem dinheiro vou pular no outro exemplo uma pessoa na rua ou no meu trabalho falou mal de mim e isso me chateou a pessoa falou que eu era incompetente e me chateou mas por que você se chateou que a pessoa tem essa opinião de você ah ah porque eu não não sou incompetente tá mas se você não é incompetente por que você está chateado com a opinião da outra pessoa por que a opinião da outra pessoa está te importando tanto ah porque se essa pessoa fala isso sinal que as outras pessoas também checam isso não é não é isso ah eu já eu já explico já pra resumir que a gente já tá com 11 minutos o que te incomoda é o fato da pessoa estar destruindo a sua auto imagem você não se considera incompetente mas o fato de alguém estar te mostrando isso e você não ter a certeza absoluta e completa de que você não é incompetente de você não ter consciência de fato de ter feito uma auto análise imparcial sobre suas atitudes te dão insegurança quanto a opinião alheia e por isso você fica ofendido seu ego não permite que a outra pessoa pense algo negativo de você porque sua auto imagem não pode ser atingida pode colocar em xeque tudo que você tá gastando energia pra manter quando na realidade você deveria estar se preocupando em ser você mesmo e só em fazer o melhor que você pode focando suas energias no que você pode mudar e não na opinião das pessoas que é algo que você não pode mudar certo então pessoal essa é uma leve introdução do que eu uso de técnica dos cinco porquês que a gente nem nem de exemplo de chegar nos cinco de fato mas a gente pode chegar até lá no nível de detalhamento de cinco porquês pra se entender melhor e eu acho que isso pode ser muito importante pra você pra te ajudar a chegar onde você quer pra você se conhecer beleza? então ó fiquem com Deus até a próxima um grande beijo e fui